Só precisas de acertar, não tem nada que enganar E aqui mesmo a gente acaba de inventar Ei, Playback! Ei, Playback! Ei, Playback! Põe um nível com a nave e te multo disfarçadamente Vai surgir o quebra a gente, não presente, não nos dá Ei, Playback! Tu és validade, mesmo a forma que tu cantas mais Ei, Playback! Põe um nível com a nave e te multo disfarçadamente Vai surgir o quebra a gente, não tem nada E aqui mesmo a gente, não tem nada Ei, Playback! Põe um nível com a nave e te multo disfarçadamente Vai surgir o quebra a gente, não tem nada que enganar Com certeza que não vais examinar Ei, Playback! Ei, Playback! Ei, Playback! Só precisas de acertar, não tem nada que enganar E aqui mesmo se cantar, vai-te encantar Ei, Playback! Ei, Playback! Ei, Playback! Playback! Você vai se cantar, não tem nada que enganar E aqui mesmo se cantar, não tem nada que enganar E aí, Playback! Vai surgir o quebra a gente, não tem nada que enganar Não tem nada que enganar Mas, como você, a gente virá feliz É Playback! Para fazer Playback! Não tem nada que enganar Não tem nada que enganar Com certeza que não vai desafinar Ai, play, play Ai, play, play Ai, play, play Não precisa te aceitar Não tem nada de enganar E assim mesmo se encartar Vai te encantar Ai, play, play 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 Não precisa te aceitar Não importa só que eu quero a ti Nossa, que eu quero a ti Não tem nada de enganar 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 Chega a hora da verdade, a calma da jornada, a calma do que eu falo. Não dá um jeito, não dá um jeito macho, cada vez já tem mais. E há mais vezes já nem me encaixo. Não dá nada a ver, é por isso que eu te volto, é tarde para não dizer que o povo está aí pronto. Eu não sei o que é que é verdade, não dá um jeito, não dá um jeito macho, cada vez já tem mais. Mas a primeira e uma outra, só que eu já me esqueci, quem não quer, só que eu quero a ti. Eu não sei o que é que é verdade, não dá um jeito macho, cada vez já tem mais. Mas a segunda e uma outra, só que eu já me esqueci, quem não mora só, te quero a ti. Atenho sete, quero o teu amor de água fresca Não há muita vida de ficar em um quinto da testa Digitar a boca à cabeça Atenho sete, quero o teu amor de água fresca Atenho sete, quero o teu amor de água fresca Atenho sete, quero o teu amor de água fresca Atenho sete, quero o teu amor de água fresca Atenho sete, quero o teu amor de água fresca Oi, na manhã da sua eça em ti A manhã da turma e em feira-feira O rato a doença que vir É assim que vem, 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 vem Que nas deixa, gris e dá-me volta à cabeça Vai cá, tenho cedo, quero ver o amor de água fresca Que nas deixa, gris e dá-me volta à cabeça Vai cá, tenho cedo, quero ver o amor de água fresca Que nas deixa, gris e dá-me volta à cabeça Música 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 Quando o vento bater no seu cabelo Música Esparar sua magia, meu ar Ele vai te mostrar esperando Que o destino rebele enfim Os segredos que tem pra te contar Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração se esconde dentro do sol E tem você pra mim Música Aquele dia que era aberto na cagada Me transformou e a nossa vibração é canta Pra te cobrir, pra te ver a todo mundo Que esse é o nosso amor É o bicho, é o bicho, pode demorar Quando a vida eu sou É o bicho, é o bicho, pode demorar Quando a vida eu sou Música 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 Mas escureu, ao lado do patrão como a supera do rio Mas quem será, mas quem será, mas quem será O pai da cria, seu celular, seu celular Se ele vai para a guerra, deixai-o ir Se ele vai para a guerra, deixai-o ir Ele vai para a guerra, deixai-o ir Ele torna a vil! Ele torna a vil Se bem anos quiser Ele torna a vil Se bem anos quiser Elia vai a quem, ela vai a quem a pessoa lhe amou Ele yol tem a procura ali Ou dá para a América, é dizer que ele Se ele mora em mim, vem a gelar Se ele morre, ai, 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 ao andar para aquela say o Wolóor, ai, ai, ai que mais escola se ele for para ela se você vai ouvir se ele morre para ela você vai ouvir se ele não irá com uma colabora Ai, 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 eu tô ali, eu tô ali, eu tô ali, eu tô ali. Eu, tudo, povo, criado pelos céus, espalhou-se pelo mundo, seguindo os seus heróis. Que levaram a luz da cultura, semearam a luz da ternura, foram milhares poupanhas, milhas faixaias, foram oceanos de amor. Já fui ao Brasil, praia e missão, Angola, Moçambique, boa e bacalha, fui até Timor, já fui um conquistador. Já fui ao Brasil, praia e missão, Angola, Moçambique, boa e bacalha, fui até Timor, já fui um conquistador. Por dias e dias e meses e anos no mar, por correndo com as estradas e estrelas a conquistar. Já fui ao Brasil, praia e missão, Angola, Moçambique, boa e bacalha, fui até Timor, já fui um conquistador. Já fui ao Brasil, praia e missão, Angola, Moçambique, boa e bacalha, fui até Timor, já fui um conquistador. Já fui um conquistador, fui um conquistador, fui um conquistador. A carta que me mandaste, a carta que me trouxe, não sei das que vai estar. A carta que me mandaste, a carta que me trouxe, não sei das que vai estar. Me mandaste, a carta que me mandaste, a carta que me mandaste, já fui um conquistador. Mas, meus filhos, praia e sucesso, amém. O anel que tu me deste Era de um vidro que me quebrou-se O amor que tu me tinhas Ai amor, amor, amor Era com o que acabou-se O amor que tu me tinhas Ai amor, amor, amor Era com o que acabou-se O beijinho que te me deste Não foi para as brilhante que a gama O beijinho que me deste Não foi para as brilhante que a gama Foi um tapa no nariz Já eu vou dançar a cor, foi o fogo dentro da cama Foi ajudar com a mulher e já eu vou dançar a cor, foi o fogo dentro da cama Passar pela tua porta e olhar a fechadura Chamei-te se tu não quiseste, começas a uma perda dura Dá-te aquilo que eu dei, para tirar as tirinhas Já que talvez vocês amores, mas bonitos são as minhas Beleza! 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 Fazer a unha boca E a unha assustadora Já manhã tu não quiseste Coração de pedra dura Dá-lhe aquilo que eu pudei Para te achar as filhinhas Já que os pães voltam E o aré da fechadura Cheguei a ti e não quiseste Coração de pedra dura Dá-lhe aquilo que eu pudei Para te achar as filhinhas Já que tens outros amores Nada precisa as coisas meias Para te achar as filhinhas E o aré da fechadura Cheguei a ti e não quiseste Coração de pedra dura Dá-lhe aquilo que eu pudei Para te achar as filhinhas Já que tens outros amores Nada precisa as coisas meias E o fogo lá fora Sobre a chuva e nas tantes morrerá A chuva no rio e talão Meu segredo passou A salão do deserto E a escala Amém.